Bom dia a todos, segundo a reza lenda do clube, que jogador importante tem que o presidente apresentar, né, então fui chamado hoje nesse frio aí, apesar que eu já tô desde as 15 pras 7 aqui no clube, mas queria apresentar o Bosquilli e dizer a ele que ele seja muito bem-vindo aqui no operário e que venha resolver o nosso problema de meio de campo, né, que, segundo vocês, né, diz que o nosso meio de campo não anda, não vai, não alimenta nosso centroavante, então, Bosquilli, você tá com uma missão bem firme, bem determinada, espero que realmente você venha pra somar, né, então é isso que a gente quer, né, brincadeiras à parte, mas a gente precisa mesmo, eu acho que nós temos uma sequência agora de quatro jogos, cinco jogos, né, do qual a gente tem total condições aí de sair com 13 pontos desses cinco jogos, que seria muito importante quando nós subimos na tabela, então espero que você venha pra somar e nos ajudar e quero que seja muito bem-vindo e que o operário possa agregar mais coisas, não tanto como você já vem de São Paulo, vem de times, né, eletrizados e hoje tá aqui no operário, talvez essa diferença você sinta de clube, mas não de ambiente, que pode ter certeza que você será muito bem acolhido por nós e espero que você venha pra fazer aquilo que nós queremos aí somar, tá bom? Seja muito bem-vindo. Bosquilli, bom dia, seja muito bem-vindo ao operário, eu sou a Mel Pires da Rádio FEC. Bosquilha, como o Álvaro falou, você já passou por times de elite do futebol brasileiro, aqui no operário, o que brilhou o teu olho na hora de você escolher assinar o contrato pelo Fantasma? Bom dia, Mel, acho que quando eu decidi voltar pro Brasil, né, eu tive o contato do operário, eu fiquei muito feliz e a ligação do treinador, a vontade do clube em contar comigo, então juntou as duas partes, né, então quando as duas partes querem, não tem como dar errado. Então, eu tô muito feliz, foi uma decisão, assim, muito rápida de ser tomada e, como eu disse, com o esforço do clube e a minha vontade, deu tudo certo. Bom dia, Bosquilha, Cícero Goitacaz, Rádio Lagoa Dourada, desde o anúncio houve um entusiasmo muito grande entre os torcedores, mas também o questionamento com relação a como você tava se sentindo fisicamente essa temporada, vindo, né, do exterior, temporada lá é diferente, quando o Mingote veio aqui a gente tratou da mesma forma, né, vindo depois desse período de pré-temporada lá. E, nessas semanas, nesses primeiros dias treinando aqui, como você se sentiu fisicamente, está pronto para estrear neste próximo jogo, consegue dar conta ali de 90 minutos já, como que está o Bosquilha hoje chegando ao operário, um bom dia novamente, seja bem-vindo. Bom dia, como você disse, eu tava fazendo uma pré-temporada, tô me sentindo muito bem, me sinto muito bem, essas uma semana e meia, né, duas semanas que eu estou aqui, a gente vem trabalhando de uma forma diferente, né, então acredito que eu já tô muito bem fisicamente, tô preparado e a questão de 90 minutos ou 10 minutos, o que seja, eu vou dar o meu melhor e isso fica a decisão do treinador, mas isso, eu tô muito tranquilo que, como eu disse, se for pra mim jogar 90 minutos ou 10 ou 5, eu quero ajudar e eu tô preparado. Bom dia, Bosquilha, Dudu Guimarães Rádio Clube, seja bem-vindo ao Ponta Grossa, ao operário. A minha pergunta pra você é em relação à Série B do Campeonato Brasileiro, você é um jogador acostumado a jogar Série A, né, jogou pelo Inter, pelo São Paulo, e jogou agora no futebol da Europa e a Série B é um estilo diferente, né, como que você tá se preparando pra encarar uma divisão inferior, a que você sempre se acostumou a jogar, porque é um campeonato de mais choque, mais contato, como é que o Bosquilha tá se preparado pra esse desafio aí na carreira? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, obrigado, né, e a gente, jogador, tem que estar preparado, né, e o estilo do operário, na minha forma de ver, é um pouco diferente. Então, né, é um time que propõe jogo, é um time que tem o contato, mas a gente quer sempre propor jogo, então isso também foi um passo importante na minha decisão. Então, eu tô preparado, se tiver que ir pro choque, a gente vai ir pro choque, mas, claro que a gente vai procurar sempre fazer algo diferente, né, que é jogar e botar a bola no chão e buscar aí o melhor futebol pra sair com a vitória. Bosquilha, como que você avalia a tua adaptação aqui na chegada do operário, seja com as estruturas, seja com o estilo de jogo, até o clima da cidade? Então, o clima é um pouco frio, né, de manhã é um pouco frio, mas a adaptação foi muito boa, o clube foi muito receptivo comigo, né, os jogadores, o pessoal todo que trabalha aqui foi, assim, nota 10, então, minha adaptação tá sendo muito boa, né, tirando o frio, mas tudo certo, a gente já se acostuma, e tudo tranquilo, tá tudo caminhando muito bem. Bosquilha, o próprio presidente falou na apresentação a respeito do meio campo do operário, né, então, eu queria que você falasse quais são suas características que mais podem contribuir com esse momento pra aumentar os números de gols, os números ofensivos do operário ferroviário. Na defesa é a melhor do campeonato, mas pro volume que o time imprime nos jogos, o número de gols ainda está um pouco abaixo, é abaixo do número de jogos, e tanto o técnico já avaliou, a gente às vezes conversa, que passa muito pelo meio de campo, então, o que o torcedor pode esperar? Como o Bosquilha deve contribuir pra melhorar a eficácia do operário em campo? É, primeiro que a expectativa é, da minha parte, é a maior possível, né, eu sou o primeiro a querer fazer as coisas dar certo aqui, então, acredito que com as minhas características, a gente pode, eu posso agregar, né, pro grupo, com passes, com finalizações, e claro que é um conjunto, né, existe a melhor defesa, mas a defesa começa no ataque, então, acho que o conjunto todo do ataque pra defesa, da defesa pro ataque, vai começar a sair gols, acho que isso pode ser um pouco da ansiedade também, mas acredito que esse segundo turno aí, a gente vai deslanchar e as coisas vão sair naturalmente. Bom, eu pergunto pros dois agora, primeiro pra você, presidente, com a saída do Cirino e do Guilherme Pira, abriram duas vagas no setor ofensivo, existe a possibilidade de chegar de mais algum atacante, ou não, e pro Bosquilha, se o Guanaiz precisar pra amanhã, se você tá rápido pra jogar. Bom, Dudu, é, é, eu acho que nesse momento não, né, mas no futebol a gente nunca diz não, né, a gente não sabe, não sabe como que é o dia a dia, pode alguém se machucar, e pode a gente precisa trazer algum jogador a mais aí, pra poder compor o elenco, mas no momento não. Mas eu quero fazer uma pergunta pro Bosquilha, que vocês, corneta, não fizeram, e vocês falam todo dia na rádio. Bosquilha, você tem um histórico de lesão, né, então eu vejo eles falando muito isso na rádio. Como que você tá fisicamente, né, com esse processo, tá bem? Você tem, né, tem jogado, tem treinado, tá dentro do padrão que nós precisamos ou não? É. Então, presidente, eu tô muito bem, né, venho de uma pré-temporada, trabalhamos lá 45 dias, cheguei aqui, a gente fez duas semanas aí de um trabalho diferente, né, de uma carga extra aí de força, pra igualar, então assim, eu me sinto muito bem, e já respondendo a sua pergunta, eu vou estar à disposição, né, então fica mais a decisão do treinador, mas eu tô à disposição e tô muito bem fisicamente, pra se precisar 10, 20, 30 minutos, o que for, a gente vai dar o máximo e tá tudo certo. Bosquilha, pensando em já quem tá no elenco, e você que chega agora, na metade do ano, como que você vê a concorrência pela posição no time titular? A concorrência, ela é... ela tá ali pra evoluir, ela tá ali pra evoluir, então assim, a concorrência é sempre boa, e que ela seja elevada ao máximo, né, e quem tiver que jogar vai ser uma escolha do treinador, e acho que isso tem que tá muito bem, tranquilo, dentro do grupo, acho que a gente nem olha muito isso, é mais a questão do grupo todo, quem jogar vai fazer o melhor pro operário dar certo. No começo ali das respostas, você comentou que quando chegou a proposta, né, foi muito rápido a negociação, pra fechar tudo, e quando você chegou aqui nas primeiras impressões, com estrutura, com trabalho, com projeto, confirmou essas expectativas, você gostou, você se sentiu bem adaptado, anteriormente já falou sobre adaptação ao clima, à cidade, ao ambiente, mas mais ao clube mesmo, internamente, a receptividade do grupo, conversa com o treinador, etc. Foi positiva também a adaptação pra você nessas primeiras semanas? Sim, sim, foi muito positiva, acho que o que tá contando muito é que eu tô muito feliz aqui, tô bem feliz, então, a recepção foi muito boa, a expectativa foi muito boa, então, assim, a gente tem, a estrutura aqui que a gente tem quem é o que a gente precisa, né, então, assim, tá sendo tudo dentro da minha expectativa. Desse grupo de jogadores que tá aqui, você já jogou com alguém, ou já jogou contra algum desses atletas que tá com você hoje no grupo? Eu já joguei junto com o Lindoso, no Inter, né, joguei com o Pará e com o Sábio. Alguns outros a gente jogou contra, contra o Índio também, mas junto eu só joguei com esses três. Acesse www.sabio.com.de E aí Luís André